Agora é na voz do Cleilson, não pisca não, piscou a informação, chegou direto da redação, olho no olho, ronda na tela. Policiais do Batalhão Ambiental flagraram nesta quarta-feira um depósito ilegal de madeira no povoado Rio das Pedras em Itabaiana. Segundo a polícia, a madeira era nativa da Mata Atlântica. O responsável não possuía autorização para armazenamento do material. O homem foi autuado conforme legislação ambiental vigente.